Os Skibri Toilets estão invadindo a cidade e a gente tem que fazer uma barreira pra impedir eles E aí, Patinho, como é que você tá? Então, hoje nós temos uma coisinha interessante pra fazer aqui Esse joguinho, ele é mais ou menos um Tower Defense que não tem Tower Defense assim, você entendeu, né? Por exemplo, a gente tem que criar coisinhas aqui Então, eu vou vir aqui e colocar... Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui Vou colocar um aqui, um aqui, um aqui Vou fazer um quadradão assim, ó, e a gente vai se defender dos Skibri Toilets Oi, 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 calma aí Coloquei, 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 coloquei Vou tirar aquele lá da frente E daqui a 5 segundos vai ter ataque, eu já tô preparado Mas assim, antes de começar os ataques, não esquece de se inscrever no canal E deixar um quack nos comentários e um Wilson, Patinho Beleza, agora a gente tem que fazer nosso Build Stage, Patinho Ali em cima você consegue ver o tempinho que tá rolando Assim, eu não sei ao certo quais são os melhores blocos Mas eu tô colocando os blocos que eu tô achando interessante Vou colocar esses azuis aqui Vou deixar umas janelinhas pra gente Porque assim, né, nunca se sabe, vai que a gente precisa de janelas Então, vou deixar assim, ó Vou tirar um aqui e um aqui, beleza E agora eu vou ficar aqui por dentro mesmo Isso aqui é o quê? Hum, isso aqui parece um servidor Mas pra que que serve, será? Eu vou tirar, não vou deixar ali não Tá, agora tá rolando algum ataque de alguma coisa Eu achei aqueles carinhas ali, ó Ah, não, tá rolando ataque ali, ó Mas, bom, não é ataque em mim, pelo menos, né Então não tem que me preocupar tanto assim Opa, consegui dar um hitão naquele Derrubei um E aí, o que que eu faço? Eita, aquele cara ali construiu um montão de coisa Ei, vamos ajudar aquele carinha Nossa, tem um Cinema Man gigante ali Cara, ele é forte Aê, Cinema Man, não se preocupe Eu vou te ajudar, viu, garoto? A gente tem que ajudar todo mundo, né Nunca se sabe Ó, se eu clicar aqui eu volto na base Beleza, calma aí, Patinho Calma aí que a gente tem que fazer as coisas Será que... Eita, sobrevivi Beleza, então eles meio que atacam todo mundo Aqui no shopping, aparentemente A gente tem algumas coisinhas pra comprar Por exemplo, a gente pode comprar essas arminhas Que eu já tô com a equipe bem boa aqui Então não preciso fazer nada Podemos comprar esses coiso Que que é isso? O que que é isso aqui? É um Titan Clock Man Caramba, isso aqui é maneiro Isso aqui é bem maneirinho Gostei, tem bastante coisinha que a gente pode ver aqui Mas por enquanto A gente tem que se preocupar em proteger as coisas aqui Patinho, proteger tudo Cadê vocês, hein? Oh, tá tendo um ataque lá naquele lá Ai, tá tendo ataque aqui em mim também Meu Deus do céu, quase Se eu não presto atenção agora Eu tinha ido dessa pra melhor, Patinho Ai, vamos correr Ai, 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 ai Eu não sou tão grande assim Ai, calma Mas a gente consegue, a gente consegue Calma, a gente é os patinhos mais fortes de todos Não tem jeito Vem cá, garoto Vem cá Tá achando o quê? Que a gente vai perder pra você? Vou perder não Derrotamos esse aqui Esse aqui já era Achou que ia ganhar da gente Acabou tomando, né, Patinho? A gente A gente não perde tempo Não tem jeito Cadê? Eu tô precisando de ver mais gente aqui, hein? Cadê? Ai, 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 ai Mal posso esperar pra ver algum outro de vocês E vou acabar eliminando vocês Não, sobrevivimos ao round e conseguimos coisa Esse bichinho aqui é o quê? É por Robux, né? Essas coisas que ficam girando aqui É tudo por Robux Deixa eu ver Sem, sem o bookzinho É, não Eu vou deixar Eu vou deixar pra outro lado, Patinho Vou deixar pra depois De toda forma Eu posso continuar construindo coisas por aqui Por exemplo Hum, deixa eu pensar Ah, isso aqui é caro, né? Hum, as casinhas Eu posso fazer algumas coisas interessantes Com esses blocos aqui Eu só posso rodar coisa Hum, interessante Interessante Vou colocar uns blocos desses aqui também, ó Eita, coloquei um bloco lá dentro de casa Calma aí Eu vou fazer assim Será que fica legal se eu fizer isso, ó? Vou fazer o seguinte, Patinho Vou colocar vários desses Vou deixar só as entradinhas aqui, ó Que aí ninguém consegue me pegar, né? Porque aí nenhum desses carinha vai conseguir me pegar Daí eu vou ter, ó Vou ter visão deles E eles não vão conseguir fazer nada comigo Ó lá, agora sim, ó Tô com uma visãozinha meio reduzida Mas tem uma visão, ó Eu tô com a visão muito reduzida, isso sim Beleza, vamos ajudar aquele cinemamei ali O cinemamei tá tomando Não, ele tá de boa A mira aqui é boa Aqui a mira é boa Relaxa, Bacon Hair Relaxa, tô ajudando Relaxa Vamos ajudar ali Terminando com aquele carinha ali, Patinho Vamos nessa Vamos nessa Cadê? Beleza, beleza Vamos, vamos Tá achando o quê? Beleza, consegui eliminar um Isso Rapaz, essa foi complicada Mas a gente conseguiu lidar bem com isso Ei, tem um negócio de Morphe aqui Esse cameraman, ele é free Eu vou tentar virar ele Ei, eu virei um cameraman Que isso? Virei O que eu faço? Eu posso dar um zit Ei, eu quero ir atrás de alguém agora Pra eliminar como se eu fosse um cameraman E aí, eu posso eliminar você, hein? Posso eliminar você? Não posso, né? Então eu vou me... Ih, rapaz Será que o Alter White... Será que eu deveria? Eu acho que não, hein? Eu acho que não deveria, não Toma Dá 30 de dano Que isso? Eu vou ajudar bastante, então Calma Toma 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 Vamos derrubar esse Alter White Derrubei os dois ao mesmo tempo Beleza? Vamos Olha o pulinho dele como é Caramba, que da hora Toma, Alter White Toma Toma Ou pulo Eu posso pular e dando coisinho Isso é bom Isso é bom Hum, beleza Agora a gente tá bem forte O que eu posso fazer com aquele carinha ali, será? Opa Tem mais o Alter White pra lá, Patinho Era pra ser um jogo de construir casas e defender Mas agora a gente virou o quê? Viramos o cameraman E tamo derrotando todo mundo É assim que funciona Aí, Alter White Já era pra você, garoto Nossa, é muito mais divertido assim É muito mais divertido Cadê vocês? Cadê vocês? Tão achando? Ih, o Alter White tá ali, ó Aê, seu Alter White Ah, eu não posso invadir Mas ele... Ah, dá pra entrar aqui, ó Nossa, o carinha fez... Oi, que bonitinho Ele fez um monte de coisinha aqui pra esse lado Mas tinha o Alter White por aqui Ei, eu posso construir aqui dentro? Não, não posso construir na base dos outros Mas seria tão bom se pudesse Hum... Então minha meta é virar alguma coisinha E continuar derrotando coisas, Patinho Nós temos bastante coisa aqui Temos Plunger, Cameraman Os últimos são Ultimate, Cameraman Drillman Rapaz, dá pra virar o Drillman, cara Ah, peraí, o Drillman é quanto? Sem Robux Dá pra pensar nisso depois, hein Claro que só se vocês gostarem Daí a gente traz mais disso aqui, Patinho É mais luta livre, né? Uma lutazinha bem justa Ei, eu posso ficar aqui defendendo esse garoto, ó Ah, eu acho que eu vou defender esse carinha aqui O Olek Hum, eu acho que ele precisa de um cameraman pra defender ele Aí, Olek, não se preocupa Se algum desses caras vierem atacar você Eu vou te defender com minhas unhas e dentes Ou câmeras e mãos quadradas Alguma coisa assim Mas é bem estranhozinho Não tá com a minha roupinha Nossa, e tem bastante coisa pra cá, né? Tem martelo Posso virar aquele coisa Tem até trenó Que isso? Tem bastante coisa por aqui, Patinho Hum... Tô achando interessante Não vou mentir Tô achando maneiro Ih, vai ter um ataque Christmas agora, Patinho Vamos segurar Ei, já acabou Ah não, não teve ataque Tava rolando o ataque, eu acho Vamos lá Como cameramanzinho Eu só posso esperar, né? Tô aqui protegendo esse Olek aqui Eu acho que meu trabalho de cameraman É muito mais interessante Se eu proteger esse carinha Bom, esses pulinhos é muito maneiro Olha isso, Patinho Oh, peraí Deu um pulo certo agora, ó Pera, se eu pular e continuar Ele dá o pulo certo? Não, tem hora que ele acerta Ih, rapaz Agora eu tô vendo um câmera ali, ó Tô vendo um skibrizinho Eu vou lá atrás dele Pegar ele, Patinho Ah, ele tá achando Que vai ficar aqui Ei, ô, ô Toilet Builder Toma, toma Já dei metade da vida Mais um pouco Não vai tocar na base dele Já foi, eliminei um E eu socorro Tô só brabo aqui Fazendo as coisas Cadê? Cadê? Ih, rapaz Mas o cara ali tá tentando Nossa, calma aí Calma aí, ô caveira Tá achando o quê? Toma, toma Não tenta trocar comigo Não tenta Você não vai ganhar Ai, ele ganhou Não gostei Eu não gostei disso mesmo Aí, ô moço Tá achando o quê? Ah, não Eu vou contra-atacar Aí, voltei, hein Eu vou contra-atacar você Não adianta Vem cá Ei, você Pro resto Até eu ganhar Vem cá Dois nele Três Quatro Vamos proteger o moleque Toma Boleque Conseguimos derrotar ele Isso aí Isso aí Pô, agora eu tô conseguindo Dar os mortal, ó Conseguiu dar os mortalzinho Agora eu gostei Agora eu gostei muito Tá, agora é ver o que o moleque vai fazer Eu acho que ele tá fazendo Alguma coisa interessante Hum, eu acho que ele tá construindo Uma casa de verdade Bem bonitinha A gente pode meio que criar isso também, né Pra não pensar Deixa eu ver Ih, olha como é que eu seguro A coisinha Tudo feio Tá, eu vou quebrar tudo isso E vou tentar fazer uma casinha de verdade Assim, pra quem não me conhece Eu já fui um criador muito bom de casinhas Em alguns lugares por aí, viu É, eu já fui um cameraman que criava coisas E fazia coisinhas maneiras, viu Vamos lá Hum, pra começar Eu acho que a cor amarela É uma cor muito boa Mas eu quero fazer uma casa amarela Talvez não Eu vou fazer com esse bloco aqui Primeiro, a gente vai fazer o seguinte Vou colocar aqui Que aqui vai ser Eu não sei se tá meio no meio Acho que não tá no meio não Então eu posso fazer isso aqui Aí tiro esse E agora tá no meio Tá no meio Beleza Daí, agora a gente vai fazer o seguinte Vamos construir mais ou menos assim Beleza Aí eu vou fazer a entrada quadrada Assim Esse fundo quadradinho Não tem por que não ser quadrado, né E vamos tomar cuidado Não é uma construção qualquer não Tem bichos indo atacar a gente Hum, tá Beleza Agora eu posso construir aqui Aqui, aqui, aqui Na real Eu posso jogar aqui pro lado Não, aqui, 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 aqui Pronto Daí eu tiro esse Não Eu não gostei muito disso não Hum Tá, eu acho que eu vou ter que colocar aqui Joguei aqui desse lado Tiro esses daqui Tiro aquele ali Tá um pouco pequeno demais Não tá não Tá um pouquinho pequenininho demais Pra ser justo Hum, eu posso fazer o seguinte Então Vem aqui Aumenta o tamanho um pouquinho Aí eu jogo aqui, ó Pronto Aí aqui eu faço a mesma coisa Jogo aqui um pouquinho Era isso mais ou menos que eu fiz? Era isso aqui que eu fiz mesmo Jogo aqui, ó Jogo aqui, 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 aqui Aqui, aqui Ai, ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo Não posso tomar Não posso tomar prejuízo aqui não Ai, toma Ah, não vou lutar comigo não Ei, ei, ei Eu só quero construir uma casa Ai, não, 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 não Ai, ai Calma, Patinho, calma Equipei minha arminha E agora Toma Toma, J-Dude Pior que esse aqui Ele era forte Ele não era fraco não Esse aqui era dos fortão Aí, eu só quero construir minha casa Garoto Não vem me atrapalhar hoje não, viu Quatro centim Conseguimos sobreviver Vamos continuar aqui, Patinho Tá complicado Eu só queria construir uma casa Mas o Skipper e o Toilet Não deixaram Ah, beleza Ui Beleza Eu tô tentando construir uma casinha Bem bonitinha Ó, eu acho que já tá um terreninho Legal aqui, viu Aí eu posso fazer o seguinte A primeira coisa é tirar essas coisas daqui, ó Tinha ficado ilegal do jeito que tava Mas eu vou tirar por desencargo de consciência Beleza Agora sim Aí, nesses lugares que eu sobrou aqui A gente vai colocar uns pilares Mas a gente tem que tomar bastante cuidado Ai, meu Deus do céu Já tem mais um Ó, mutante Sai daqui, ó Tá achando o que? Eu vou construir essa casinha assim Queira você ou não Beleza Agora a gente precisa de madeira Essa madeira serve? Talvez Talvez sirva Mas deve ter melhores Não tem não? Não Aparentemente não Então vamos colocar essa madeira Só que aí O que eu posso fazer também? Eu posso substituir esse lugar e esse lugar Por essa madeira e essa madeira Daí Vocês vão entender, ó Substitui, substitui Coloca aqui, coloca aqui E aí a gente pode subir um pilar duplo assim, ó Sobe um pilar duplo Ei, pilar duplo Vem cá Ó o pilarzinho subindo Ó o pilarzinho subindo Subiu um pilarzinho Cadê? Preciso de mais um pilar E agora a gente vai fazer o seguinte Na real, a primeira coisa que a gente tem que fazer também É colocar um aqui e um aqui Daí eu poderia subir um pilar aqui Mas não tem necessidade nenhuma Mas eu posso fazer o seguinte Aqui, aqui Aqui e aqui também, ó Pronto Daí aqui eu vou fazer o seguinte Vou puxar esse daqui pra cá Eu não sei se tem em porta Eu esperava que tivesse E aqui eu vou fazer um negocinho maneiro pra fechar a porta Só tem que tomar cuidado com os skibri Os skibri podem acabar com a gente a qualquer momento Hum, agora eu escolhi um bloco maneiro, né? Eu acho que eu vou colocar sabe o que? Eu vou colocar esse bloco aqui Esse bloco aqui parece legal pra colocar aqui em cima Vai ficar uma base bem bonitinha Belezura Daí agora eu vou fazer o seguinte Vou subir aqui dos lados, ó Sobe aqui dos lados assim Aqui nesse negócio eu vou precisar fazer A mesma coisa que eu fiz lá Eu vou fazer aqui na frente Então eu não preciso me preocupar tanto com esse Esse lado aqui Nem com esse aqui Na real eu vou... É, não, deixa aí patinho Já sobe aqui, ó Coloca aqui, aqui Aqui, aqui E sobe Beleza Eu vou subir mais ou menos até aqui assim Aqui, assim Aí a gente vai meio que fazer um negocinho assim, ó Pra segurar, ó Presta atenção, ó Presta atenção Não pode perder Aqui é os profissionais e os patinhos, viu? É um skill e um dot que vocês não sabiam que eu tinha Mas eu tenho Olha aí, ó Coisa boa Ó, 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 ó Beleza Mais uma aqui Agora fecha aqui também Por que não, né? Belezinha Bonitinho Tá, e volta pra esse bloco aqui, ó Depois a gente abre umas janelinhas maneiras Por enquanto não vou abrir janela não Por causa dos skibri, né? Senão eles vão deixar a gente trabalhar nunca Vem cá Vem cá Beleza Agora coloca aqui Belezinha Tudo bonitinho Gostei Aí aqui, ó Vou colocar alguns blocos diferentes, ó Eu acho Que eu posso colocar esse vermelho aqui Porque não tem vidro, né? Se tivesse vidro seria bom Deixa esses bloquinhos aí E, ó Já tá ficando uma casinha Já tá virando uma casinha Legal Vou tirar essas duas aqui, ó Tiro aquelas duas ali da frente também Tiro essas duas de trás aqui Vou fazer como se fosse um vidro aqui com esses vermelhos Só pra parecer um vidro Mas não é vidro, né? Mas dá pra parecer Aqui no telhado Eu já não sei o que eu faria pra ser justo Porque não tem nada que lembra um telhado, né? Ah, tem isso aqui Isso aqui lembra um telhado Como é que é isso? É pequeno Legal Eu posso fazer o seguinte Primeiro coloco um aqui e um aqui Vou colocar Ah, eu não posso virar de cabeça pra baixo Que chato Mas seria bom ter uns pilares assim, ó Pronto Deixa assim Um pilarzinho aqui e um aqui Aqui também Aqui também Aqui desse lado também Né? Tem que tá com a base firme no chão, Patinho Não pode cair também Ó lá, agora sim tá virando um acaso Daí eu vou vir aqui agora E vou colocar essa escada aqui Daí que tá Eu vou ter que colocar a escada aqui Depois eu vou ter que colocar uma escada aqui, ó Só que aí eu vou ter que colocar madeira Ai, ai, ai Isso aqui vai ser complicado, Patinho Isso aqui vai ser chato Mas alguém tem que fazer, né? Alguém tem que fazer isso Mas vamos lá Esse bloquinho que eu vou escolher aqui É só pra gente dividir E eu acho que vai ficar legalzinho a terra A gente vai colocar aqui assim, ó Tá vendo? Cada um bloco desse vai ter uma escada em cima Então a gente sobe dois aqui Sobe dois aqui Dois aqui Dois aqui Um aqui Porque vai ter um aqui em cima, né? Aí, ó Já tem um, dois Aí aqui no meio A gente coloca mais um e mais um Beleza? Já tá bonitinho, né? Tá maneirinho Tá criando aqui já Volta aqui Escadinha Bota uma escada Bota uma escada Vira essa escada pra frente Ai, não Eu caí Mas olha lá Tá virando uma casa Tá virando uma church Dá pra organizar isso depois Pra ficar um pouco mais interessante Ai, eu vou precisar Eu vou precisar subir Mas eu não sei como que eu vou fazer pra subir Eu vou fazer assim, ó Sobe aqui, ó Sobe aqui Aqui, aqui Pronto Agora sim Coloca uma escada aqui nessa entrada Aqui também Daí eu viro uma escada Um pra cá E outra pra cá Assim Daí eu viro aqui, ó E aqui também Beleza Como é que ficou isso aqui? Foi meio esquisitinho, né? Pra ser honesto É que virando de cabeça pra baixo Ficaria... Ih, rapaz Ih, rapaz Calma Toma Sai daqui Não vai me pegar desprevenido, não Que isso? Tá achando o quê? A gente tava se divertindo muito sem você aqui, viu? Ah, fica em paz aí Hum, vamos lá organizar isso aqui Não ficou legal ali em cima, não Primeira coisa é colocar um negócio desse aqui também, né? Isso aqui não tá legal, não Eu queria que tivesse mais opções Pena que não tem Mas a gente faz com que tem também, né? Não tem por que a gente se preocupar também Beleza Ó, já tem um roofzinho legal aqui Tá interessante Mas eu acho que é mais interessante Se eu só colocar aqui mesmo, ó E finalizar assim desse lado Desse bonitinho assim, ó O problema todo é que eu não consigo fazer Será que se eu colocar duas aqui ficar legal? Aí eu vou descendo assim, ó É, é uma casa, né? Existe essa casa aqui Em algum canto do mundo deve existir É, tá melhor do que ficar toda plana, né? O problema é se ela ficasse toda planona assim Daí aqui a gente pode brincar fazendo assim Coloca outra aqui assim Os detalhes, Patinho Tem que colocar uns detalhes aqui, ó Mais um detalhezinho aqui Hum, estranho Pera aí Tira, tira, tira Tira O que que tá faltando aqui que eu não entendia? Ah, já sei Tira esse Coloca esse aqui, ó Pronto Agora... Ei, eu tô ficando com medo disso aqui, Patinho Tira esse Daí eu coloco esse daqui aqui assim Ó, já tamo criando alguma coisa Essa casa tá ficando muito mais apresentável, Patinho Muito mais apresentável Rapaz, vou te falar Mas aí, já podemos virar a câmera uma Viremos, qual que é o golpe dela? Ela dá chute Ela dá chute Será que o chute dela é mais forte? Não sei Mas a gente pode tentar, né? Hum, de qualquer forma A gente tem que terminar essa casa, né? A gente não pode fazer qualquer coisinha e largar aqui Olha que pulinho dela O pulinho dela é bonito, hein? Mas temos que ser o Cytoblox Hum, interessante O que vocês fariam de diferente aqui? Eu acho que eu posso continuar a casa normal Eu faço tipo um... Eu não sei ao certo o que que eu faria Mas... A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar uma escada Essa escada aqui vai ser importante pra gente chegar lá em cima Coloca aqui uma escada, ó Pronto A gente pode chegar aqui em cima desse jeito agora, ó Chegamos aqui Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar esse negócio aqui atrás, assim, ó Porque é necessário que a gente tenha isso Até porque Nossa casa não pode ter de um lado só e do outro não, né? Joga aqui Aqui, 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 aqui E ali também Aqui nesse meio a gente vai subir um negocinho Mas vocês vão entender logo, logo do porquê que a gente vai subir um negocinho Ali Aqui é um problema Porque aqui eu tenho que replicar o que eu fiz lá, né? Então eu vou ter que fazer aqui assim Na real, aqui assim não é uma ideia, né? Aqui assim Hum... Calma aí Eu acho que eu subi mais do que eu devia Não, eu não subi não Então eu vou colocar uma aqui e uma aqui Outra aqui, outra 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 aqui Outro, outro, outro Outro, outro, outro Certo, hein? Daí agora Subo um aqui Ai, 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 ai Calma, calma, calma Virei a uma Pô, que isso? Eles tiveram medo de mim e sumiram Que isso? Não entendi, foi nada Hum, interessante Já temos alguma coisa Tá, beleza Colocamos uma aqui Daí, não vamos colocar nada aqui Porque não tem tanta necessidade assim Você vai entender porquê Daí começamos a colocar aqui, ó Coloca uma escada Coloca outra escada Coloca outra escada ali Coloca uma escadinha aqui Eita, errei essa escada Essa, essa Essa escada aqui também Ai, beleza Aqui, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar essa escada aqui Vou colocar essa escada aqui Que é pra completar, né? Essa escada aqui também é interessante E, ó, já tá meio que segurandinho aqui Tá bonitinho Vou colocar isso aqui, ó Pro pessoal saber que essa casa tá sendo vigiada Essa casa tá sendo vigiada 100% do tempo Eita, o que é aquele cara gigante? Temos que ter cuidado Temos que ter cuidado Não sabemos quem é amigo e quem é inimigo Beleza Agora eu posso vir aqui Pegar essa escadinha Na real eu tenho que subir lá primeiro Ai, 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 ai Mas pelo menos nós temos uma escadinha aqui, ó Agora a gente completa aqui essa escada Beleza, beleza E beleza A gente não pensei de uma casa toda bonitona Mas a gente pode fazer uma casinha bem aconchegante, ó Coloca aqui as madeirinhas Tudo bonitinho Rapaz, eu acho que eu tô construindo Assim, a gente tem pouco material pra fazer, né? Mas com os material que a gente tem A gente já tá conseguindo fazer alguma coisa Ó, coloca aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui também Aqui é bonitinho, bonitinho Bonitinho aqui Bonitinho aqui Já foi a metade, ó Metade da casa tá pronta Quer dizer, metade do coisa Tá um chalézinho Ai, 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 ai Ai, calma, calma, calma Nossa Comprei um sniper Ah, agora eu quero ver Toma Toma Agora já foi, Patinho Agora a gente não tem mais que se preocupar Às vezes eu esqueço que tem essas coisas Parece um joguinho tão confio Tão confortávelzinho, ó Beleza Agora eu posso vir aqui e puxar aqui, ó Toma, mais escada Só que tem que vir de baixo pra cima, Patinho Não pode vacilar Ei, por que isso aqui tá errado? Pronto, agora sim Vem de baixo pra cima Porque pode ter falhado alguma coisa E você acabar perdendo sua casa, viu? Você não quer perder sua casa, né? Beleza Tudo bonitinho Que isso? Sai daqui Ai, ai, eu tomei dano Toma Toma, toma Toma, Skibris Toma, sai daqui Eu não quero nenhum de vocês aqui Ai, ai, viu? Cada vez mais difícil Ter os item blocks nesse servidor Nós, Skibris, viu? Vocês estão achando que eu não vou construir minha casinha? Eu vou construir essa casinha Porque os patinhos precisam de uma moradia bonitinha Pera aí Ai, coloquei um lugar errado ali Beleza Coloca, coloca, coloca aqui Aqui, aqui, aqui e aqui Belezura Daí, eu posso fazer o seguinte também, né? Nossa casa não tá dessas coisas todas A gente pode vir aqui e pegar esse bloco Aí eu vou colocar esse bloco aqui assim Dois, três bloquinhos assim, ó Quatro bloquinhos Daí eu vou pegar uma madeirinha dessa E vou colocar assim ao redor desse bloco, ó Pronto, vou deixar assim, ó Esse bloquinho assim Pronto, deixa assim, ó Não é tanta coisa Mas quem vem de longe, ó Vai ver logo que é logo uma chaminézinha, ó Que bonitinho Na real, eu devia colocar um aqui também, ó Pronto, aí eu vou cobrir aqui do lado Coloca aqui do outro Beleza Uma chaminézinha bonitinha Agora que a gente não vai subir mais lá A gente pode tirar aqui, ó Bonitinho E olha essa casa, patinho Olha essa casa Olha essa casa Ai, ai, calma, calma Sai, sai Rocket Toilet Sai Rocket Toilet Ai, meu Deus do céu Sai daqui Rapaz, o Rocket Toilet já quase acabou comigo Ó, a casa tá confortável Mas o que que é uma casa sem um bom verde dos lados, né? Vamos colocar aqui, ó Um matinho aqui Um matinho aqui, um aqui, um aqui Outro matinho aqui dentro Outro aqui assim Espalha um verde por aí, patinho Espalha um verdinho Coloca umas coisinhas pra lembrar o mato Beleza, tudo bonitinho Agora sim É disso que eu tô falando, ó Construímos uma casa bonitona É disso que a gente tá falando, ó Ô, casinha bonita Mas também precisamos ter uma casinha bem bonita por dentro, né? Tira isso aqui Daí o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou colocar aqui, ó Um separador bonitinho Aqui vai ser um quarto Por que não? Aqui vai ser outro quarto Por que não? E aqui pode ser uma sala Prontinho Eu só não sei se tem porta, né? Sobe aqui Sobe aqui Pena que pegou a janela Mas aí eu arrumo depois De qualquer forma Dá de boa Uma janela pro quarto Sobe aqui, 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 aqui Esse aqui não precisa, né? Porque vai ser o banheiro E beleza Tira isso daqui Ai, tira, tira Poderia subir até lá em cima Mas não tem necessidade não Beleza Aqui eu vou colocar Uma cadeira virada pra cá Uma pra cá E uma pra cá Aqui dentro do quarto Vai ter uma mesa com computador Pronto Vai ser nossa base Nossa, agora sim Tá ficando maneiro Aqui eu vou colocar isso aqui, ó Eu não sei o que é isso Pra ser honesto Eu vou colocar aqui Uh, dá pra colocar isso na frente também, né? O que é isso, será? Eu não sei o que é isso Coloquei só pra dizer que tá aí Mas eu não faço ideia Parece uma lâmpada, talvez Dá pra comprar uns negocinhos assim, ó Que eu não sei se vale tanta pena Mas custa uma grana Eu não sei se eu quero não, viu? Bloquinho É Tem muita variedade de coisa não Mas colocamos uma casinha bonitinha Com computador e tudo Vou te falar Eita, tá vindo episódio 67 Que que tem Uh, uh Aí, ô G-Man Eliminamos mais um cara Eliminamos Aí, Patinho Qual que é a nota pra nossa casinha? Eu acho que a gente conseguiu fazer um negócio bem maneiro, hein? Bem maneiro Ah, e pra quem quer saber por que eu sei fazer essas coisas Eu jogava muito Minecraft antigamente Eu construía bastante coisinha Era bem legal Era bem divertido De toda forma Não esquece de deixar nos comentários um Eu sou um Patinho agora E um Quack também E um... E um... E um... E um... E um...